Fala galera, vou ensinar vocês hoje como esmelilar a válvula de CB300 e XR300 Vale também para a Arafalcom ver umas modas que tem 4 válvulas e fica escondida a ponta das válvulas Não tem como você colocar uma furadeira É bem simples, mas tem muita gente que ainda não sabe, fica sofrendo Ou até mesmo tem que pagar outra pessoa que tem o alongador de mandril para poder esmelilar as válvulas Aqui é simples, basta vocês terem uma mola de freio Aqui era a mola completa Eu fui e encerrei Encerrei ela para ela ficar nesse tamanhozinho aqui Qual é o tamanho Demi? Galera, o tamanho vai ser esse daqui Mais ou menos esse daqui Vou mostrar para vocês Medindo com um paquinho para vocês terem uma exatidão Aqui galera, veio só aqui 2 centímetros, vamos ver aqui 2 centímetros É o tamanho da mola que vocês vão deixar Como eu falei para vocês, essa mola aqui É a mesma mola do varão de freio da Titã Bem simples de se arranjar Vamos aqui para o processo esmelilar Lembrando que eu vou fazer o teste prático usando gasolina para você ver isso que realmente resolve Olha só aqui Vamos pegar Deixa eu mostrar para vocês ver aqui Ela está cheia de marcas Está vendo aqui, toda marcada Tem marcas pela aqui, está vendo Tipo ranhuras Tem bem arranhadas Estou com outra aqui que já foi esmelhada Vê só como é que é Vou mostrar para vocês Foca, fala Está vendo aqui Para vocês terem uma ideia de como é que é Não tem arranhão nenhum praticamente Aqui é só sujeira Só porque fica brilhante tanto Que pega as marcas da digital da gente Como vocês podem ver E olha só aqui Essa outra aqui Vou mostrar de novo Estão vendo aqui Cheio de ranhuras Toda arranhada Vocês vão ver depois que ela vai sumir tudo Primeiro vamos pegar aqui a parte esmelilar Usar aqui a parte esmelilar Vocês passam aqui Eu gosto de usar as duas Um pouco da pasta mais grossa e da fina Posso usar as duas de uma vez Porque só a pasta grossa Ela é muito abrasiva Eu misturo as duas Vamos lá Pegar mais um pouquinho da fina Uma dica boa para vocês Conseguirem pasta de esmelilar Leva onde tem retífica Retífica não Faz O processo de dar pasta em cilindro Vocês pedem para aquele pozinho do cilindro Essa ali é uma pasta excelente Chegou Basta botar um pouquinho de óleo junto Fica uma pasta maravilhosa Aqui agora Vamos pegar a molazinha O ladozinho que é reto Vai ficar para baixo E esse daqui vai ficar encostando na válvula Colocou Vamos lá Colocar bem aqui Vou colocar Nesse daqui né Vamos lá Colocar nessa daqui Agora Vocês vão precisar ter um pito Pito de câmara de ar Pra quem não sabe Vê isso aqui Esse pitozinho Bota na parafisadeira Ou furadeira Não importa Agora Agora encostou aqui Peraí Estão vendo a facilidade que eu estou tendo para esmerilar E observe que ela não para de girar Esperaí Só eu tirar aqui Eu dei um zoom Opa Eu dei um zoom para vocês verem que realmente está girando Por isso que Isso aí é porque eu tirei a tensão Realmente funciona Essa dica aqui vale também para a área BIS YBR Essas motos galera Aqui Deixa eu mostrar para você aqui Voltar o zoom aqui Opa Essas motos que não tem como você pegar com a furadeira Porque fica escondido Fica escondido As válvulas Não tem como vocês Colocar uma furadeira Vou mostrar para você aqui Que realmente não tem como você botar Para pegar A pontazinha da válvula Vê só aqui Como é que vai pegar É impossível Teria que ter Um alongador de mandril Para quem não sabe É um mini mandril Um mandrilzinho pequeno Que ele é mais fino Que ia conseguir pegar lá Mas você não vai precisar Ter uma ferramenta dessa Não que dá para fazer desse jeito Vou aqui mostrar para vocês Como é que está a válvula Sendo que eu esmulei Coisa pouca Foi pouco ainda Não foi muito Vou esmulei lá mais um pouquinho É melhor Para ficar com um resultado Mais bacana Aqui ó Vocês Vê que a pasta saiu Vocês passam mais um pouquinho Que é bom vocês também Passarem um desgripante Viu galera Eu já tinha passado já antes Desgripante para Não ter tanto atrito Na Abaixo da válvula Que entra no Que entra no guia Deixa eu ver aqui agora Vocês estão vendo aí Que está sem corte Sem corte nenhum Já para vocês verem Que realmente funciona Aqui não é só fazer vídeo É provar que os vídeos funcionam Porque as vezes a pessoa faz Só para ganhar engajamento E na hora do vamos ver Cadê A funcionalidade do vídeo Que a pessoa fez Só fez só para ganhar views Olha só aqui Como a válvula está Deixa eu ver se devem vocês Verem aqui Acho que Foca Estão vendo aqui Lisinho Agora vamos aqui Tirar a mola E fazer a limpeza O que eu falei É uma limpeza superficial Que a limpeza mesmo Eu passo com gasolina Para valer Limpeza para valer Mesmo é com gasosa E galera Eu faço há bastante tempo Dá certo em BIS YBR Essas motocabissote Esconde a válvula Falcon Várias Várias motos Deixa eu ver aqui Que provavelmente Eu tenho que fazer mais um pouquinho Esse vídeo aqui É só um vídeo demonstrativo Galera Lembrando que é mais É para demonstrar para vocês Que dá certo Não tem necessidade De vocês mandar para a retírica E tudo mais Sempre que vocês botarem Vocês fazem isso aqui Para assistir algum fragmento Para você amassar A DM não pode estragar A válvula fazendo isso aí não Galera A válvula trabalha assim A pancada é bem mais forte Que essa daqui Pronto Agora Segurar Botar A velha gasosa Vem aqui Derramando gasolina Viu Não é só a comparação Não E Vê só aqui Válvulazinha vedada Olha só aqui Nada de vazar gasolina Agora vai vazar Porque eu vou abrir Vê só aqui Agora sim vazou Porque eu abri a válvula Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vídeo bacana Ensinando como esmelhar A válvula de CB300 XRE e Falcon Vídeo bem bacana Se tiver gostado Se inscreve no canal Deixa o seu like Ajuda muito a gente Continuar fazendo esse vídeo Bacana para vocês Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau